Dando sequência à nossa aula, galerinha, nós temos lá na página 122 a adição de números naturais. Esse textinho também, quem deseja copiar, pode ficar à vontade, tá? A primeira operação fundamental da aritmética tem por finalidade reunir em um só número todas as unidades de dois ou mais números. Antes de surgir os algarismos indo-arábicos, as adições podiam ser realizadas por meio de tábuas de calcular, com o auxílio de pedras ou por meio de ábacos. Coloquei dois exemplos de ábacos aí, vocês já devem ter visto, né? Muitos que tem por aí, nosso livrinho de matemática também tem exemplos de ábaco. São perfeitos para a gente realizar contagem e operações, né? Como a soma e a subtração. Coloquei aqui dois exemplos de adição para a gente. A primeira da letra A é bem simples, eu consigo calcular de cabeça, né? É 60 mais 30, 0 mais 0, 0, 6 mais 3, 9, né? Consigo fazer essa conta rapidamente. Na letra B, eu tenho um pouco mais difícil, 60 mais 40, porque são duas dezenas somadas que alcançam uma centena. 60 mais 40, 100. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10. Formamos o 100. E na letra C, eu tenho uma operação um pouco mais difícil. 125 mais 185. 5 mais 5, 10. Ficou 0, subiu 1. É a reserva. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Ficou o número 1, subiu o outro 1 lá para a reserva. 1 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 310, galerinha. E dentro da adição, eu consigo ver algumas propriedades. São outras formas de realizar essa operação. As propriedades estão lá na página 129, é lá que se inicia. E eu vou iniciar aqui com a propriedade associativa. A adição no conjunto dos números naturais é associativa, pois na adição de três ou mais parcelas de números naturais quaisquer, é possível associar as parcelas de quaisquer modos. Ou seja, com três números naturais, somando o primeiro com o segundo. E ao resultado obtido, somarmos um terceiro. Obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Coloquei um exemplo. Alice tem oito pares de meia rosa, doze pares de meia azul e quinze pares de meia amarela. Quantos pares de meia tem Alice? Vejamos como podemos resolver este exercício. Ele fez primeiro a soma 8 mais 12, alcançou o número 20. Nesses 20, ele somou com 15 e deu 35. Ou seja, ele somou a quantidade de meia rosa mais a quantidade de meia azul. E depois, com esse resultado, ele somou com a quantidade de pares de meias amarelas e alcançou o número de 35. Ou seja, Alice tem 35 pares de meias dessas três cores. Propriedade comutativa da adição. No conjunto de números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado que se somando a segunda parcela com a primeira parcela. Vocês lembram lá dos primeiros vídeos que eu falei o que era comutar? Olhem lá nas anotações de vocês. Comutar é trocar. E mesmo eu trocando a ordem das somas, o meu resultado será o mesmo. Eu coloquei um exemplo aí no final. Desculpem. 58 mais 67, 125. Se eu comutar a ordem, se eu trocar a ordem, se eu colocar 67 mais 58, eu ainda tenho 125 como resultado. E tem um elemento neutro aí, galera. No conjunto dos números naturais, existe o elemento neutro, que é zero. Pois, tomando um elemento, um número natural qualquer, e o somando com o elemento neutro, que é o zero, o resultado será o próprio número natural. Exemplo, 27 mais zero, 27. Zero mais 27, 27.